O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós estamos celebrando o décimo domingo do tempo comum. O Evangelho, que é de São Marcos, capítulo 3, versículo 20 ao 35, reflete, e no momento, sobre a blasfêmia contra o Espírito. Nós vamos responder aquilo que Jesus explicou. Nós não vamos acrescentar, não vamos fazer grandes teologias, não vamos além disso. O objetivo é o que, neste domingo, nós podemos entender por blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo no início do Evangelho, diz que Jesus estava à casa com seus discípulos e tinha tanta gente reunida que Jesus, os discípulos, nem podiam comer. Por que as pessoas se reúnem ao redor de Jesus? Porque Jesus dava com todo o coração aquilo que as pessoas estavam necessitando. Naquele momento, necessitando de cura. Então, alguém que devolve a saúde a alguém que está doente, vai ser admirado? As pessoas vão buscar. Às vezes, elas nem procuram saber da origem. Elas querem o benefício. Aquele benefício imediato para a vida. E nós sabemos que Jesus vem para nos beneficiar, nos dando a vida eterna, fazendo a sua vontade. Fazendo a sua vontade. Então, aqui nós temos uma participação de três grupos diante de tanta gente, dessa multidão necessitada de Deus, de Jesus. Porque o pecado trouxe uma desordem e Jesus vai colocando ordem na natureza, natureza humana. A causa do pecado, nós começamos a ter doenças. A causa do pecado, dá espaço para que o diabo tome posse, dá consciência. Então, Jesus está liberando, fechando essas janelas que foram abertas por causa do pecado. Então, esse primeiro grupo, vai dizer que os parentes de Jesus, eles estão fora de si. Que Jesus estava fora de si, melhor. Por que estava fora de si? Porque estava se doando completamente. Não tinha, nem poderiam comer. Então, como é que uma pessoa pode ser normal? Quando alguém anda contra a corrente, alguém vai dizer, é fora de si? Quando você larga tudo, por amor, para salvar, as pessoas vão dizer, fora de si. É a mesma coisa que dizer, andar contra a corrente. Hoje, é a palavra adequada para transmitir esse fora de si. Mas isso, Jesus não vai dizer que é um pecado contra o Espírito Santo? Depois tem um outro grupo, que é esse, que Jesus vai combater. Jesus não vai nem mesmo pensar esse primeiro grupo, o grupo dos seus parentes. O grupo dos mestres da lei, esse segundo grupo, peca, a menos demonstra, coisa é pecar, o que é pecar contra o Espírito Santo? É a graça de Deus agindo, você sabe que é a graça de Deus agindo, mas você diz, é o diabo que está fazendo. Então, isso é pecar contra o Espírito Santo, esse é o sentido desse evangelho, desse décimo domingo do tempo comum. Depois, nós vamos ver um outro grupo, que é o grupo de sua mãe e seus irmãos. Irmãos aqui, podemos dizer, os primos, aqueles parentes mais próximos. Estava Nossa Senhora ali, eles ficaram fora, e estava do lado de fora, e mandaram chamar Jesus. Então, a multidão vai dizer, veja, tua mãe, teus irmãos, estão lá fora, à tua procura. E Jesus vai dar uma resposta, a resposta de Jesus não é desvalorizar Nossa Senhora e seus irmãos. Pelo contrário, Jesus está valorizando Nossa Senhora. Ele diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele pergunta, olha e responde, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Quem faz a vontade de Deus? São minha mãe e meus irmãos. Esses são os meus íntimos. Quem faz a vontade de Deus? Quem faz a vontade de Deus se torna íntimo de Jesus. E quem é mais íntimo de Jesus? Do que a sua mãe? É aquela que tem maior intimidade com o seu filho. No seu corpo foi gerado. Jesus, Nossa Senhora dá luz a Jesus. Essa vontade de Nossa Senhora nunca se separou da vontade de Deus. manifestada no seu filho. Nunca se separou. Isso é intimidade. Isso é amor. Isso é ser mãe. Isso é gerar a bondade. Enquanto nesses mestres da lei, nós vemos contra a graça de Deus, contra a graça de Deus, o grupo contra a graça de Deus, no grupo aqui de Nossa Senhora e os irmãos, nós vemos um grupo aberto à ação de Deus, a tal ponto de ser canonizado. Um grupo canonizado. Por que está aqui? Está dizendo. Eles fazem a minha vontade. Então são os meus íntimos. Peçamos ao Senhor para que nós sejamos disponíveis à vontade de Deus como Nossa Senhora e seus discípulos. Que o Senhor nos guarde, nos conservem no seu amor. Amém.